Olha, o Francisco tem agora o desafio do século, que é fazer um picolé de gemada. Sem gosto de ovo, não vai ter gosto de ovo de gemada, não. Tem gente que tem trauma de gemada, trauma de infância. Primeiro, como é que você faz a gemada? Gemada a gente faz aqui num processo muito simples. A gente vai colocar aqui o açúcar. A açúcar. E a gema. São as gemas já separadas da clara. Isso. Tem que ser esse batedor desse tipo? É um batedor que a gente chama de um batedor de arame, né? Batedor de arame. Isso. Tá. E aí eu coloco aqui água. O banho-maria vai fazer uma coxão a fogo lento, né? Sem que ser um fogo direto. Não vai cozinhar a gema. Tá certo? Vinho licoroso. Vinho licoroso. O álcool não vai atrapalhar, não, essa receita? Não, o álcool vai evaporar. Vai evaporar? Vai ficar só o sabor do vinho licoroso? Exatamente. Não tem problema pra quem não bebe, então. Não, ele vai evaporar. Você pode fazer também os abaiônicos com suco de uva. Minutos depois, olha só a consistência com que ficou a gemada. E agora? Aqui, a gente vai deixar esfriar na geladeira. Agora a gente vai fazer a pasteurização do picolé em si. Pasteurização do picolé. Exato. Então, olha só. Leite. Leite. Vai aquecer o leite também, então. A gente vai aquecer o leite com leite em pó. E a nossa... Misturado leite com leite em pó e agora vai o que aí? A nossa combinação dos açúcares. Nisso eu tenho não só a morte dos micro-organismos nocivos, né? Como eu também tenho a dissolução completa do açúcar, transformando isso em textura. Agora a gente já terminou a nossa pasteurização. A 85 graus. A 85 graus. A gente vai colocar na geladeira, no congelador. Quem não tem um freezer potente, coloca um freezer numa geladeira. Tá bom. Deixa ele... Tem que resfriar, né? Resfriar. Resfriado o leite. A 20 graus, o que faz agora? Eu vou juntar com a minha gemada. Agora a gente pode colocar na forma de dois modos. Eu posso virar direto ou eu posso usar um pistão dosador. Então, pra ele ficar bonitinho... Como chama esse funil aí? É um funil, um pistão dosador. Pistão dosador. Então, pra ele ficar bonitinho... É. Olha só. Claro que numa produção em mais escala, né? Uma produção... Maior? Maior a gente faz de um outro modo. Oba! Saindo o primeiro picolé de gemada, que eu já ouvi falar. Você acaba de curar meu trauma de gemada. Maravilha! Gostei! Nota 1.500. Valeu!